Pela primeira vez, o marido da influenciadora brasileira que morreu num acidente de carro a caminho do aeroporto de Lisboa quebrou o silêncio. Em entrevista à Record TV, Cássio Mendonça diz crer justiça pela morte à mulher. Pela primeira vez, o marido da influenciadora digital, Hande Kelly Bezerra, falou sobre o acidente, como está o caso e o que espera da justiça. Em alguns momentos, sentiu muitas dores, está com várias costelas quebradas e outros problemas de saúde. Foram três horas de conversa até Cássio conseguir gravar. Ele e Hande, como ela era chamada carinhosamente pela família e amigos, estavam juntos há cerca de uma década. A mais recente viagem seria para a Itália, o sonho dela. O marido lembra da madrugada de 7 de maio em Lisboa, Portugal. Na hora que a gente estava já perto do aeroporto, era escuro ainda, lá, quatro horas da manhã, completamente escuro, ela me pediu para confirmar o check-in do voo. Eu baixei a cabeça para verificar o check-in e nessa hora eu só senti o impacto. Eu não vi absolutamente nada, agora foi um impacto muito grande, foi fora do normal. Eu nunca tinha sentido o carro, rodou muitas vezes. É tanto que minhas lesões são só do cinto de segurança, não cheguei a receber nenhum impacto de objeto, de nada. No hospital, horas depois, a notícia é que ninguém esperava. Cássio foi informado que a mulher não havia resistido aos ferimentos. A partir daí, foram sete dias em Portugal até conseguir resolver toda a documentação e trazer Hande para ser sepultada no Brasil. Existia lógica para eu demorar 15 dias para trazer minha esposa de volta para casa. Com toda a família, filho, pai, mãe, irmão, todo mundo esperando. Não existia esse prazo. E eu fui correr, todo quebrado, fui correr atrás. Para o companheiro, o pior momento foi o velório. Aconteceu neste cemitério privado em Panamirim, no Rio Grande do Norte. Cidade onde ela e o marido viviam antes do acidente. Foi praticamente o primeiro encontro da família e uma situação que só quem passa é inexplicável. Uma situação que você consiga pensar de forma racional, você não consegue ir. É muito difícil, é difícil. Até agora, a mulher que causou o acidente de trânsito em Portugal e que matou Hande não foi presa. Os advogados do Cássio ainda não tiveram acesso ao inquérito e nem ao laudo pericial. O processo, na verdade, ainda não existe. O que existe é um inquérito policial que não foi finalizado. E eu, por algum motivo que eu não sei, eles ainda não tiveram acesso, eles já estão com procuração, já tem tudo. Eles não tiveram acesso a esse processo, mas assim que tiverem, eles vão mandar, vão cópia, vão mandar. Nessa cópia vem, inclusive, a perícia do que houve. E a partir daí é que vai ser dado início ao processo criminal lá. Ao ver as últimas fotos que o casal tirou em Portugal, Cássio lembra da companheira feliz, que sorria de tudo, que tinha milhares de seguidores e que teve a vida ceifada por uma imprudência. O amor continua. O advogado não tira a aliança de casado. E o único desejo é justiça. O que é que você quer nesse momento? Punição. Punição de sair. Punição, punição de forma exemplar. Pessoa que cometeu um crime, não tem outro nome, é bárbaro para mim. Porque o que se tem, obviamente, que não é o que de fato está no processo, mas a minha percepção é que foi em muita velocidade. O que se sabe é que ela ultrapassou o sinal vermelho. Eu não consigo acreditar que ela estivesse normal numa situação dessa, em alta velocidade, ultrapassando o sinal vermelho.